Música Olá, sejam bem-vindos a mais um TV UR Esportes, eu sou o Gabriel Rosa, comigo estão Luiz Portilha e Luiz, tudo certo? Tudo certo, Luiz. E o Hugo Meirandela, e aí, Hugo? Tudo ótimo, Luizão, tudo bom? Obrigado, sou Hugo. Bom, falando agora de Brasil, eliminatórios para a Copa do Mundo 2010 na África do Sul, o Brasil foi ao Chile e voltou bem no ar, não? Acho que o Brasil jogou até um bom futebol ontem, futebol que há muito tempo não se vê, mas até pela garra dos jogadores, acho que sempre vai ter que ser assim, vai ter que morder os jogadores, morder os jogadores para eles jogarem sempre assim, e não tem que ser assim, só em investir na primeira seleção já tem que pegar raça, jogar com vontade, só que acho que eles gostam mais de dólares do que de botar uma amarelinha, porque às vezes jogam na primeira seleção, jogam naquela má vontade, parece que está em ritmo de treino, mas foi para cima do Chile, atropelou o Chile, abriu o placar, com o Luiz Fabiano, pelo tempo com o Luiz Fabiano, bela falta batida pelo Ronaldinho na cabeça do Luiz Fabiano, que centroavante está... Fez uma boa partida, apesar de ter perdido muitos gols também. Mas está passando gol, cara. Esses últimos centroavantes depois do Ronaldo... Isso, você pode levar uma consideração aqui, alguns jogos atrás, era um sul na minha love, então o Luiz Fabiano, nossa, o Ronaldinho ainda perdeu um pênalti, com o Felipe Lutíaco, e o seu Ronaldinho foi, bateu meio que tiplicente, o pênalti do goleiro eu gosto de pegar, costumo dizer, que é na meia altura... Mas o galera foi bem, foi bem, mas é aquele pênalti, se o goleiro acertar o canto, ele pega a bola com certeza, que é meia altura, se o goleiro acertar o canto, é dele. Depois o Robinho fez o segundo gol do Brasil, uma bela matada do Luiz Fabiano, dominou a bola, rolou açucarada para o Robinho fazer o gol, e, no segundo tempo, por exemplo, eu acho que ainda... Ele teve a opção do Kleber, teve a opção do Kleber e do Valdívia. Do Valdívia. Valdívia brasileira, o senhor começou a gritar. Quase que deu uma confusão ali, entre os jogadores da seleção e o Valdívia, porque a entrada foi muito maldosa, mas aí chegou a galera ali, liderando o jogador do Silvio. E está certo, né, que o Valdívia é um jogador complicado. Aí chega a galera lá e vai tentar tirar a satisfação com o Valdívia e vai levar mais um. Ou seja, a seleção agiu certa em ter saído, não ter entrado nenhuma polêmica ali com o Valdívia e deixar o chileno paulista. E ontem, a torcida que estava em frente, no meu lado, a seleção da brasileira gritando o olhar, gritando o nome dos jogadores, apoiando o time. E fechando o placar, Luiz Fabiano, mais um gol típico do centroavante, depois de um cruzamento, matou no peito do Zagueiro. Matilado do Zagueiro. Mas o Fabiano ganhou no corpo, ganhou na malandragem, fez o terceiro e último gol do Brasil, fechando o caixão. O Brasil, de sexto, foi para a segunda. É, isso que eu ia falar. O Brasil foi a primeira vitória fora de casa no Brasil nessas eliminatórias, e com isso foi para a segunda, passou a Argentina por um gol. Vantagem importante de um gol, né? Pula estava o exemplo da Argentina, e eu acho que... Porque ele fez os conceitos. Isso, acabou o Brasil? Acabou o Brasil, fechou. Bom, voltaram ao 24º rodado do Campeonato Brasileiro. Começou na quarta-feira, teve jogos na quarta, na quinta e no sábado, devido ao jogo da seleção. E o primeiro jogo do Carioca foi quarta-feira, o Flamengo foi a Santa Catarina, enfrentaram o Figueirense, voltou de lá com os três pontos. E uma partida boa do Flamengo, o Léo Moura jogou muito bem, o Ibsen fez uma excelente partida, coisa que há muito tempo não fazia. Ali jogando na posição dele, que é aquele ali de segundo volante, o Marcelinho Paraíba esteve muito bem. São estampagos, né? Ele jogou bem. O Marcelinho tem sido um jogador muito importante para o Flamengo nessas últimas notícias. E que reivindicou o Flamengo, apesar do Flamengo... Marcelinho que ainda está invicto pelo Flamengo, não perdeu ainda, foram cinco jogos e... Não, foram quatro jogos, dois empates e duas vitórias. O Flamengo está apenas dois pontos no dia 4. É, atrás do Botafogo. Exatamente. Bom, e na quinta-feira o Vasco recebeu o Cruzeiro e não foi nada bom para o Vasco, né? Com certeza. Na noite em que o Vasco homenageou e seus atletas foram campeões da Libertadores em 98, 10 anos da conquista, o Cruzeiro estreou a festa com 3 a 1, com direito a Edmundo no gol. Eu acho que essa foi a única distração da torcida, né? Pelo Edmundo no gol, o Edmundo pegava na volta... Ah, Edmundo! É o modelo do Brasil, vai tomar um lugar jogador só daqui a pouco, né? Vamos lá falar essas besteiras todas aí. Rapidinho, o Edmundo vai estar lá com o mesão do Brasil. Mas o Cruzeiro abriu placar com o Guilherme de pênalti. O Cruzeiro que levou vantagem, porque logo aos 25 minutos do primeiro tempo, o João Nilson foi expulso depois de uma entrada criminosa lá no Ramírez. Aí o Cruzeiro fez o primeiro gol. O Vasco ficou desesperado, sentiu o golpe, tomou o segundo, o Ramírez. Depois de uma péssima saída do Thiago, o Ramírez ampliou o placar. Bonito gol. Bonito gol do Ramírez, mas o Thiago vacilou. O Andretti, contou de cabeça, 2 a 1, quando o Vasco estava querendo mostrar uma reação para empatar. As áreas do Vasco falhou mais uma vez e o Guilherme saiu o cara e estava com o Thiago. O Thiago foi obrigado a fazer o pênalti. Como era o último homem, foi expulso. E como o Vasco tinha feito as 3 alterações, quem ia botar? Foi o grande Edmundo. Foi pro gol, tomou o gol do Guilherme, 3 a 1 e parou por ali. O Cruzeiro parou de jogar bola, o Vasco não tinha mais reação, não tinha se defender. E continua na mesma 14ª posição com 26 pontos, agora foi no Anto Náutico no domingo, também dentro de casa. Vamos ver se se reabilita aí o time de acolhimento. Agora o Vasco, apesar de estar em 14º lugar, está só 1 ponto à frente do primeiro time ali que encabeça a zona de rebaixamento, que é o Fluminense. Fluminense, pela deixa do Luiz. Fluminense que recebeu o Grêmio no sábado, 0 a 0. Jogo chato. Jogo horrível, muito. O Fluminense foi fraco. Vamos falar um pouquinho dele. Dez segundinhos para eu falar. O Fluminense voltou para a zona de rebaixamento, como o Luiz tinha falado. E o Grêmio também perdeu a chance de disparar na liderança, já que o Palmeiras tinha perdido em casa para o esporte, para o 3 a 0. Para as notícias e outras notícias do Fluminense, o Fluminense apresentou um reforço Ciel em Ceará, que já teve várias confusões. Gosta de uma monguaça, tal de Ciel. Se amarra em uma caninha, vai parar de tomar cachaça em Fortaleza e vai vir tomar uísque nas lorias dele. Agora você vai ficar mais top top para ele. Agora falando do último jogo dos cariocas, o Botafogo, foi ao Couto Pereira que enfrentaram o Coritiba e o Thiaguinho fez o gol. Golaço, muito bonito. O salvador do Thiaguinho, que é a maior surpresa, para mim, a maior surpresa do futebol brasileiro. Sim, pelo visado no lateral, unanimidade. Deixou o Alessandro agora e deixou o Alessandro no banco. O problema é fazer o quê? O cara está jogando, filho. Botar o cara para jogar. O Alessandro que não vinha jogando mal. É, o Alessandro foi considerado o melhor lateral direito do Carioca. E o Thiaguinho veio improvisado, tomou a vaga dele. E isso é bom. Porque a hora que o Thiaguinho estiver mal, o Botafogo tem uma boa peça de reposição ali. Ou seja, e o Botafogo, e isso é importante para o Botafogo. Não só nesse setor, como no meio-campo o Botafogo está com peça de reposição. No ataque o Botafogo está com peça de reposição. E é isso que foi o Botafogo. Essa excelente campanha. Voltando ao G4. Exatamente, voltando ao G4. E uma arrancada que vem desde a metade do campeonato. que combina com essa excelente colocação do Botafogo no Campeonato Brasileiro. O jogo foi pegado. Corrido. Principalmente por conta do juiz, né? O Leandro Voaren deixou o jogo correr. E lá e cá, bastante, com belas atuações dos dois goleiros. Principalmente o Wanderlei, do Curitiba. Mas que foi surpreendido por esse famoso pombo sem asa. Do Thiaguinho. Que deixou o Botafogo nessa situação, por favor, Gabriel. Isso. Mudando de esportes agora, vamos para o vôlei. Teve o Final Fórum de seleção feminina. Mas como foi o torneio? 3 a 0. Brasil na final. Brasil campeão. Mais uma vez. E despedida de Oxfão em Valeu. Fechou com chave de ouro. Fechou com chave de ouro. Uma carreira brilhante aí da levantadora Fofão. Que começou como atacante. Zé Roberto Guimarães. Ela mesma declarou que o Zé Roberto Guimarães, que foi responsável por ela ter virado levantadora. Mesmo porque, pela altura da Fofão, né? Ela era ser levantadora. Ponteiro. Imagina, atacante. Isso. E a Fofão, que tem 38 anos. Cinco Olimpíadas no currículo. Três medalhas. Duas de bronze. Uma em Atlanta. Uma em Sydney. E uma de ouro. Em Pequim. Logo agora. Algumas semanas atrás. Recordistas de títulos no Grand Prix. E ganhou esse final... Como é que eu não me chamo? Final Four. Ah, exatamente. Disputado lá em Fortaleza por 3 a 0. Em cima da República Dominicana. Depois da 3 a 0 também na semifinal. Em Cuba. Um jogo assim que só deu o Brasil. É, mas também eram as menininhas de Cuba. 11 e 12 anos. Ah, é verdade. Elas tinham cinco que disputaram a Olimpíada. Eu acho que tudo subia alguma coisa aí. 19. Elas eram só adolescentes. Mas as bandeiras estavam em jogo. É. Essa não. Rivalidade. Rivalidade. Vamos estar chegando ao fim essa edição do TV UERJ Esportes. Não esqueça de acompanhar a edição ao vivo, que vai agora às segundas-feiras às 4 e meia. E alguma consideração final? Acesse o blog também. É isso. O blog da TV UERJ. Blogsportes.com. É isso daí. E até uma próxima conexão. Até lá. Até lá, gente.